Encontrado mais um ponto irregular de despejo de poluentes da Hidroalo Norte em Barca Arena. O Ministério Público do Pará identificou um novo ponto de despejo irregular de rejeitos da mineradora Hidroalo Norte em Barca Arena. No mês passado, a empresa foi multada depois de um vazamento de resíduos por um duto clandestino. O Ministério Público do Pará descobriu o canal após receber uma denúncia. Os promotores apuraram que em dias de chuva forte, o canal recebia resíduos da refinaria da Hidroalo Norte que acabavam sendo despejados no Rio Pará sem tratamento. A Hidroalo Norte declarou que a água da chuva que passou pelo canal pode conter vestígios de bauxita e de soda cáustica, mas que ela recebeu tratamento antes de ser despejada no Rio. Afirmou também que a água veio da área da refinaria e não dos depósitos de resíduos da empresa e que chegou a utilizar o canal por quatro vezes desde o ano passado sem informar aos moradores de Barca Arena. A empresa reconheceu que a liberação de água pelo canal não está coberta pela licença atual e que notificou a Secretaria de Meio Ambiente do Pará após fazer os despejos. A Secretaria de Meio Ambiente autuou a Hidroalo Norte por não ter autorização para os lançamentos e por não ter apresentado novos estudos sobre a qualidade da água despejada. Há quase um mês, a Hidroalo Norte foi multada pelo Ibama em 20 milhões de reais depois do vazamento de resíduos por um duto clandestino dentro da refinaria. A empresa também teve que reduzir a produção pela metade. O Instituto Evandro Chagas constatou a presença de altas concentrações de chumbo e de alumínio em engarapés da região. O Ministério Público do Pará abriu inquérito para investigar a utilização do canal descoberto na última sexta-feira e notificou a Hidroalo Norte para que seja feita a vedação em até 48 horas. A Hidroalo Norte afirmou que está fazendo uma investigação interna sobre o uso do canal e que contratou uma empresa independente para revisar todas as operações.